Fala pessoal, tranquilo? Bem-vindo ao canal, bem-vindo ao Gakia Estúdio Bom, vamos lá, mais uns detalhezinhos aí do Mini Pouquíssimas coisas aí, eu não tô conseguindo mexer muito ele esses dias Final de ano é corrido no serviço Então, isso aqui eu quase não consigo mexer, né? Mas, vamos lá, o que eu tô fazendo aí? Eu fiz o suporte, né? Aquele suporte que eu tinha falado Só que ainda não ficou legal Dá pra usar ele, mas ainda não ficou do jeito que eu queria Então, eu vou... Já mandei imprimir outro aqui, ó Já tá fazendo E agora eu vou mostrar esse como ficou Como é que vai ficar aí, dessa aqui, ó A ideia é essa Tá solto aqui, mas não é que parafusar ele, ó De lado, ele vai ficar assim, ó Tá vendo, ó Na queda do capô E é isso Então, ficou bem legal O outro, eu só tô fazendo uns ajustes aí Umas melhorias pra fixar Ele, tá vendo aqui, ó Ele é fixo aqui, ó Aqui, nesses dois buracos aqui, ó Que era exatamente o suporte do amortecedor original Então, eu uso os mesmos Os mesmos... As mesmas furações Só que eu consegui... Sempre o primeiro eu tiro uma base, né? Eu imprimo bem, mais ou menos Só pra ver como vai ficar E o segundo, geralmente, é uma... Fica legal Consigo tirar todos os outros detalhes aí Que na mão consegue ver Então, é isso Então, aqui é o primeiro suporte, tá? Agora eu tô imprimindo o segundo O suporte traseiro Como eu já mostrei no último vídeo Já tá feito Esse aqui era da Land Rover Só que da Land Rover eu fiz uns detalhes a mais E... Aí eu tirei e guardei Então, é o da Land Rover Que vai... Que coube perfeitamente aqui Porque da Land Rover eu fiz uma... Pra quem lembra, eu fiz uma... Uma mesa aqui, ó Que eu apoio melhor o... Como tu fala? O chão do carro aí O assoalho do carro Aí esse aqui eu tirei e guardei E pronto Vai pro mini agora Então vai ficar assim, ó Aí agora... Outro detalhe que eu fiz aí Foram os discos de freio, tá? Eu só vou ter que dar uma comidinha um pouco mais Que eu fiz um pouco maior dessa altura aqui Vou ter que tirar uns 2mm Do disco Mas a princípio é isso Já tem um disco Até aqui Deixa eu aumentar a claridade aqui Já tem um disco instalado ali Tá vendo, ó? Então Já tem um disco aqui instalado O mais difícil É instalar a pinça Porque O disco, como eu disse, ó Tá vendo? O disco ele é assim E ele encaixa aqui na roda, ó Eu fiz ele perfeito pra encaixar na roda Só que aí ele tem que Eu tenho que desgastar um pouco mais Pra ele encaixar mais ainda Pra tirar esse vão daqui, ó Então na hora que eu encaixo aqui No eixo fica perfeito, ó Aí agora O difícil é a pinça passar nesse buraco A pinça não passa nesse buraco Deixa eu procurar a pinça aqui onde tá Ó, só pra gente ter uma base A pinça não passa, ó Tá vendo? E como é que eu vou instalar isso aqui Vou colocar uma pinça aqui dentro Com esse disco, né? Fazendo isso aqui, ó Aí eu vou dar uma estudada aí Talvez eu tô pensando aqui Como ele tem um suporte Esse é aquela roda onde eu pus o suporte Dá pra ver aqui, ó O suporte Talvez eu vou ter que deixar A pinça meio que fazer um Como se fosse um canal Pra encaixar o suporte E parafusar a pinça pelo lado de fora Vai ficar aparecendo a cabeça do parafuso Não queria que aparecesse, mas Eu não tô vendo outra forma de De colocar ela Porque o mais correto seria assim, ó Vou mostrar aqui O mais correto era assim É, com o sextavado Mais correto era o sextavado A pinça encamisar o sextavado aqui Sabe? Ficar tipo assim A pinça ter esse formato aqui, ó Desse sextavado aqui Ela encaixar aqui Ficar presa E nisso Ela gerar um sextavado maior Um sextavado, sei lá De uns De sete milímetros Aqui é doze Aí eu transformaria em camisave Transformaria o disco O disco, o sextavado interno Seria de doze Vamos lá E ele transformaria em dezessete O da roda seria de dezessete Aí aqui já vinha O cavalete da pinça Já com a pinça O disco Bonitinho ficava no carro Aí eu só viria com a roda E entre aspas assim Fixaria a roda Entendeu? Ficaria mais fácil Só que pra eu fazer isso aí É só fazer Só fazer não, né? Tem que fazer os discos novamente E fazer todas as rodas novamente Imprimir de novo Essas quatro rodas Ai, ai Já até cansei de pensar em imprimir isso aqui de novo Cada roda dessa demora um dia pra imprimir Fora que depois eu tenho que ficar Lixando Tirando todas as imperfeições, né? Então, a princípio eu não vou fazer isso não Seria o melhor O mais correto, né? Mas como eu já iniciei Já imprimi um monte de roda aqui Dá pra ver Já tem essa Tem essa Tem essa, sabe? Tudo teste Eu não vou gastar mais Senão daqui a pouco eu tô gastando muito dinheiro Fazendo o roda teste aí No próximo projeto Eu já faria desse jeito Colocaria Aqui, ó Colocaria a própria pinça Na ponta do eixo aqui E a ponta E a pinça se transformaria Num Num sextavado de Z7 E eu faria a roda Aqui de Z7 Então, porque eu tenho espaço aqui Pra fazer um sextavado de Z7 Igual de um GT2 Então, o ideal era fazer isso Ia ficar bem melhor Ia ficar visualmente mais bonito também, né? A gente olhar assim O carro tá assim com as pinças Eu só vi igual carro de verdade Depois só viria com as rodas Mas como isso aqui É tudo improviso A gente vai fazendo E vai colocando as peças E vai daquele jeito Então Nem sempre é como a gente quer Um próximo projeto aí Eu faço dessa forma Outro detalhe aí Que eu fiz Foi o retrovisor do Mini Dá pra ver já aí, ó Tá instaladinho Instalado assim, né? Só imprimir Tirei as medidas Ó Tá vendo? Que eu criei ele com esse movimento Que se você tá andando Que se você tá andando Que se você tá andando às vezes Você passa perto de uma parede E esbarra A probabilidade disso aqui Quebrar é alta Então se ele esbarra Então se ele esbarra ele tem movimento Ele vai no máximo ralar aí Não quebra, né? Então ele tem todos os movimentos Pra cima, pra baixo Tá vendo? Lateral Pra dentro Então É isso aí, ó O retrovisor do Mini É isso Então já tá feito Ó Ficou bem legalzinho E é isso Por enquanto Vamos ficando nisso aqui Agora O próximo é Colocar o O suporte aqui do servo Pra suspensão E Fixação aí Dos discos de freio Bom gente É Vamos lá Um dos métodos aí Que Que Eu falei, né? Usando Da mesma forma Sem trocar as rodas Roda o certo Seria eu reimprimir as rodas E deixar isso aqui Pra um outro projeto Também Daria Era um mais coerente Mas No momento Fica inviável Fazer isso aí Quem sabe Uma outra hora Que eu for Imprimir um jogo de roda Aí eu ponho Essa aqui No carro novo Um carro que eu for usar E imprimo A nova ideia Que eu tenho pra cá, né? Já fazer Um sextavado Usando o próprio disco E o disco Transforme Em 17 O sextavado E aqui 17 Sabe? Mas a princípio Minha ideia é essa aqui Pego o disco Eu ponho ele aqui Só apoio Não sei se eu vou conseguir Fazer com uma mão E encaixo O pneu lá No eixo Encaixo aqui O furo, né? Aqui no eixo Então Por que que acontece Lá atrás Eu vou E travo aqui, ó Entendeu? Mais ou menos A ideia é essa aí Não sei se eu vou conseguir Fazer com uma mão Mas a princípio Vai ser isso aqui Eu deixo aqui Aí eu venho aqui Vou ter que ainda Fazer alguns ajustes Tá? Vai conseguir, ó Deixa eu aumentar A claridade aqui Pra ver se Se consegue ver, ó Aí ficaria dessa forma aqui, ó Tá vendo? O disco gira Não sei se conseguiu O disco girando Vamos lá O disco gira E a pinça fica Fixa, né? Porque a pinça tá no A pinça querendo Tá no Tá no cavalete Então ficaria Dessa forma aqui, ó Meu, fica legal Fica muito real, né? Não é o melhor jeito De se fazer isso aqui Deixa eu só arrumar o carro aqui Não é o melhor jeito De se fazer isso aqui Mas Fica bem real E fica bem bonito, ó Então O disco giraria Junto com a Ó Certo? Bom, pessoal É isso aí Espero que tenham Gostado aí Se curtiu as ideias Se não curtiu Deixa o comentário aí Deixa seu like E bora pro próximo Passo aí Beleza? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau